Hello, students! Hello! How are you? Como vai você? Good? Sou a teacher Amanda, professora de inglês. Vamos trabalhar hoje uma tirinha. Então, você está em casa assistindo este vídeo. Vamos pegar o roteiro que você recebeu, que você já possui, recortar e colar no caderno de inglês. Assim, quando estiver na escola, quando estiver, já estará colado. Alright? Ok! Hoje, vamos trabalhar uma tirinha. Nós estamos vendo na tirinha o Cebolinha e a Mami, a Mother, a mãe dele. Mami, mamãe, Mother, mãe. Aqui, ela está lendo uma história para ele. Supostamente, ela pegou ali um book, um livro, e está lendo com a esperança que ele possa dormir. Já está na hora de dormir. Ela lê a história, fecha o livro e diz, Good night, my love. Repetem com a teacher. Good night, my love. Ok? Good night, my love. Boa noite, meu amor. Então, aqui, ela quer que ele durma. Já está tarde, já está noite. E na outra tirinha, nós percebemos que ele não dormiu e a Mami, a mamãe, está um pouco irritada. Ele diz, I don't want to sleep, Mami. I don't want to sleep, Mami. Eu não quero dormir, mamãe. Então, aqui no roteiro, diz assim. Na tirinha, a Mother, do Cebolinha, leu um conto para ele se tranquilizar e dormir. Ao final da leitura, ela disse, Boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Cebolinha disse, eu não quero dormir, mamãe. A cara de insatisfação da mamãe do Cebolinha é porque ele aceitou dormir ou ele não sentiu sono e não quis dormir. Então, se a resposta for a letra B, vocês circulem a letra B. Vamos voltar na tirinha e observar. Ele aceitou dormir? Ele dormiu na segunda tirinha? Escreva abaixo a frase da tirinha, né? Que diz, Boa noite, meu amor. Então, qual frase é Boa noite, meu amor? Está na primeira tirinha ou na segunda tirinha? Boa noite, meu amor. Quem disse que está na primeira tirinha? Acertou. Então, vamos copiar essa frase no espaço abaixo. Alright? Combinado? Eu aguardo a atividade de vocês. Bye, bye, students. Bye!